A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensemos que hoje a gente consiga refletir sobre a pergunta O que é beleza para você? O que você pensa, entende a respeito de beleza? De repente você está aí olhando para você e se achando assim Eu sou feia, eu sou horrorosa, hoje eu estou péssima, hoje eu sou assim, ou estou assim ou sou Mas hoje é dia de pensar a respeito de beleza com as psicólogas Natasha Menezes e Sheila Veloso Obrigada meninas por estarem aqui Então Natasha, mais uma vez a nossa querida psicóloga Natasha Menezes Contribuindo com esse diálogo hoje aqui, trazendo essa pauta muito legal Eu adoro isso, porque assim, a gente não consegue pensar em tudo E as sugestões das nossas colegas super... Bem-vindas Interessante Então Natasha, nessa pauta eu achei assim muito interessante Porque a gente ao longo do caminho aqui no Espaço Feminino Vem falando com as mulheres, Sheila, você de casa Sobre esse caminho do que é realmente a beleza O que é o belo E isso passa por um olhar muito singular de cada um, né Natasha? Sim, porque a beleza na verdade ela é única E ela pode se modificar a todo momento E ela também é dita culturalmente Mas o que vai mais caracterizar isso é como você vê o que é belo Então o que é belo para mim não necessariamente é o que é belo para você Então acho que a gente vai refletir um pouco mais sobre isso, né? Isso, e Sheila, é tão importante que a mulher ela é um pouco assim, né? Nós somos assim, né amiga? Acordamos e olhamos para o espelho e nos achamos lindas, maravilhosas, um espetáculo Mas dependendo do período do mês, esse olhar já muda Já, já muda Mas mesmo assim a gente pode refletir sobre essas variações, né? O que é que a gente está entendendo sobre beleza nesse sentido Sim, eu acredito que beleza também tem muito a ver com a questão da autoestima Então até a mulher mais bela, que todo mundo acha mais bela Tem os dias em que ela também se acha feia, né? Porque nem todo dia a gente está bem Então acho que a autoestima também fala muito a respeito disso Eu estou, agora vocês estão falando, estou me lembrando de um comercial, de uma margarina Eu não sei se vocês viram esse comercial, passou um tempo desse Aí era o momento, vou ter que dizer, momento delícia Porque era assim, era as meninas, umas meninas experimentando uma roupa Aí uma celebridade, uma top model, num outro lugar ali No outro lugar, experimentando uma outra roupa E ela pede, ela vem dizendo, olha, eu acho que não está legal Acho que está um pouco apertado, acho que pede um outro número Aí a vendedora diz, você quer um número maior? Aí ela, eu acho melhor Aí todas elas do outro lado estão felizes Ela é a gente como a gente, né? Saiu assim, aí momento delícia Esse momento de ver a outra Ela sofre que nem eu, né? Aquele personagem que eu idealizei como bela Exatamente Tendo as mesmas questões Interessante isso, né? É a forma como a gente se vê e a gente encara as coisas Na verdade, o nosso corpo é o que as pessoas conhecem primeiro E hoje em dia existe um culto muito forte à imagem Ao que está sendo visto O conteúdo muitas vezes ele fica para segundo plano Ele fica para um segundo momento Ele fica para um segundo encontro É o impacto imediato Exatamente E a gente está nessa, a sociedade como um todo está muito ligada nisso No rótulo, na cara Se você é bonita, se você está com uma roupa bonita Se a marca que você usa é boa Então isso também faz com que as pessoas quando olhem para você Elas olhem primeiro para a imagem que você está refletindo para mim Para você Para o seu todo E é interessante que muitas vezes as pessoas encontram Como fazer um entendimento a respeito do que é belo Por exemplo Você não é bonita, você é exótica Acho que é engraçado isso Nós somos demais Diferente Quase uma resiliência Quase uma resiliência E é interessante também pensar nesse assunto sobre beleza Porque nós envelhecemos Nós mudamos Nós nos transformamos E em cada fase, estação da vida Podemos encontrar o belo também Isso vai ser muito legal Bom, no nosso programa também temos espaço para fazer o momento de reflexão E não é, de jeito nenhum, uma abordagem aqui religiosa A ideia é você poder fazer desse momento, dessa hora Um momento de reflexão Um momento em que você pega com a gente Esse texto da Bíblia E pensa um pouquinho nele No quanto que você pode, de repente, enxergar melhor o teu dia E essa semana nós estamos pensando muito num salmo que é o salmo 37 Na quarta-feira nós vamos nos debruçar sobre esse salmo Vamos pensar nele, vamos meditar nele, refletir sobre ele O salmo 37 ele é lindo E eu convido você a hoje pensar comigo E passar o momento orando comigo sobre dois versículos do salmo Dois trechos do salmo 37 que é o 5 e o 25 E nesse texto o salmista ele diz assim Olha, põe a sua vida no lugar certo No lugar de confiança, no lugar onde você tem descanso, lucidez E esse lugar é onde? Em Deus E confia, confia nele Confia na paz que ele pode te dar Na segurança, na direção, no discernimento Na capacidade de trazer luz ao seu entendimento O salmista ele faz aqui também um convite A um exemplo que ele tem, que ele viveu Ele viu, ele diz assim Olha, eu fui moço, agora eu estou velho Mas nunca viu um homem sendo abandonado por Deus Essa experiência dele, ele nos convida a poder ver isso de perto A olhar essa bondade de Deus de perto Quando ele conta, aqui é a experiência dele Ele é bom, Deus é bom e cuida da gente Então, se isso pode mudar o teu dia Fazendo você ficar mais serena Ajudando você a ficar mais serena A ficar mais tranquila Investe um tempo pensando nisso Olha o texto no vídeo Nós acreditamos, Deus Nós acreditamos, Deus Que a nossa vida Ela é muito valiosa Muito especial Muito preciosa E por isso queremos Colocá-la nas mãos certas Queremos colocá-las As nossas vidas Queremos colocar nas tuas mãos Compreendendo e entendendo Que o Senhor pode nos ajudar E confiando na tua bondade Porque Tu és bom Aquele que cuida de nós nessa hora A nossa segurança nessa hora A nossa paz nessa hora És tu, Jesus E nós acreditamos no teu descanso Para esse momento Confiamos que tu podes fazer Aquilo que não podemos Confiamos que tu vai além Onde chega a nossa limitação Onde nós temos que parar Tu podes continuar E nós acreditamos nisso Então, cuida daquilo que não podemos cuidar Ajude-nos a refletir Naquilo que ainda falta ser refletido Ainda falta ser pensado E que por conta de alguma pressão De algum desgaste Estamos nos dispersando Ajude-nos a nos concentrar A focar nas soluções A poder enxergar outras possibilidades Te agradecemos porque Sabemos que tu existe Tu existe em nós E é real a tua ajuda Te agradecemos pelo teu cuidado No dia de hoje A serenidade que esse momento Que vem de ti Nos traz agora Te agradecemos, Deus No nome de Jesus Invista um pouquinho de tempo Pensando nisso aqui Nesse Salmo 37 E tira um tempo para Além de meditar Procurar Guardar assim Essa esperança desse Salmo Esse conforto desse Salmo No teu coração É um convite Já já a gente volta Com a Luna Mendes Luna está aqui com a gente Hoje A Luna está Numa parte especial Desse programa Daqui a pouquinho No próximo bloco A Luna vai estar Fazendo um Um pão de batata baroa Um pão fitness De batata baroa A Luna deixou esse quadro Gravado para a gente E ela está hoje Participando do programa E é muito legal Ter a companhia dela No próximo bloco Você confere Esse pão de baroa E Depois Nós vamos para o nosso diálogo Sobre o que é beleza Já já no nosso espaço Oi, oi pessoal Sou eu aqui de novo A Luna Hoje eu vou apresentar Para vocês Um pão de queijo Que não é de queijo É pão de batata baroa Na verdade Fica bem gostosinho Vamos lá Aos ingredientes Aqui a gente tem Uma batata baroa Já processada Tá? Você pode É cozida E depois processada Aqui Você pode também Usar o amassador Fazer igual O purêzinho de batata Tá? Só que sem nenhum Outro ingrediente É só a batata cozida Ok? Aqui Aí vamos pôr ela Num bowl Ah, são 300 gramas Mas no final Eu vou passar aqui A receita direitinho Os ingredientes Não se preocupem Aqui É o polvilho Já tá separadinho 10 colheres de sopa Bem cheinhas De polvilho Vou mostrar mais ou menos Tá? Aqui ó Vamos jogar isso aqui Bonitinho É bem fácil Essa receita Os filhotes vão gostar Azeite Uma colher de sopa Uma colherzinha de sopa De água Morna Tá? Sal a gosto Que a gente vai vendo Se vai ficar bom Aqui vou colocar Duas pitadas cheias Mas depois eu vou experimentar Vamos lá Aqui ó Mete mãozão Ou pega a colher aqui E vai mexendo Não vai fugir Do mãozão aqui não Vamos lá O negócio é mexer Até ficar Uniformezinho Bem homogêneo É aquela receita Pra enfiar a mão Na massa Sabe? Bem gostosinha Hummm 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 A gente pode também usar Batata doce Ou um inhame Que fica uma delícia Também Ou uma misturinha Das duas De duas batatas Que você goste Legal que fica nutritivo Você pode pôr também queijo Esse aqui eu tô fazendo Sem queijo Mas você pode pôr Que aí fica bem saboroso E a gente vai mexendo Até Vai virando uma Assim É legal pra fazer Com a criançada Porque o fogo Só vai na hora Do cozimento Da batata E depois Pra pôr no forno Então isso daqui É bem legal Fazer com a criançada Que eles Usam a criatividade Na hora de enrolar E gastam energia Na hora de amassar Você pode colocar eles Pra fazer isso daqui Enquanto você tá fazendo Alguma outra coisa Cuidando a casa Ou Trabalhando E eu vou colocar aqui Vou usar a nossa bancada Vou sujar Fazer bastante sujeira Pro ovo Pode fazer igual A gente faz com o pão Que dá uma Sovada Beleza Tá vendo que é bastante Serviço pra criançada Né? Se não tiver polvilho doce Pode substituir Por polvilho azedo Ou tapioca Olha que coisa Não tem problema Se quiser deixar mais nutritivo Também pode pôr Linhaça Chia Qualquer coisa assim Que dê um pouquinho De fibra Tá? Se a criançada Ai não gosta Passa no processador Aí bota uma farinhazinha De chia aqui Uma farinha de linhaça Aqui Olha como vai ficando A gente vai amassando Tá quase pronto Agora a gente já vai Começar a enrolar Olha que bonito Que fica a nossa massa Essa massa A quantidade que eu vou Passar daqui a pouco Pra vocês Vai dar treze Bolinhos assim Olha Treze bolinhas Você pode fazer maior E aí a gente vai Agora Untar a nossa mãozinha Primeiro vou untar aqui A Travessa Um pincelzinho Pra me ajudar Eu não Vou ter que sujar a mão De qualquer forma Mas o pincelzinho Deixa mais uniforme Sabe? Deixa eu pôr um pouquinho Assim Dá uma melecadinha Na mão Essa untadinha Importante Porque tem gente Que vai fazer Pra congelar E fazer na hora Que Que for Usar Né? Num lanche Não vai Necessariamente Fazer E colocar no forno Aqui a gente vai fazer assim Mas pra você Conservar Pra você Poder guardar Num saquinho Plástico O legal É você Passar Essa Dar essa untada Exatamente Pra ela não Grudar E aí você vai poder Colocar no Refratário Colocar no congelador Depois de congeladas As bolinhas Que é depois de umas Duas horas Mais ou menos De congelador Aí você vai lá E bota no Saquinho E pode usar A hora que chegar Visita A hora que a criançada Quiser lanchar Né? Vamos As nossas bolinhas Não precisa ficar Perfeitinho Não Eu sou aqui Que é muito Perfeccionista Mas Quanto mais rústico Mais bonitinho Também E vamos Nós Depois é Mais ou menos Meia hora A 40 minutos De forno Tem que dar uma olhada Quando começar A dar uma rachadinha Aí tá na hora Tá pronto Você pode deixar Mais moreninho Aí é a gosto Tá? Mas começou A dar uma rachadinha Igual pão de queijo É isso É a hora Aqui a gente vai Fazer 9 Que vai caber Na nossa forma Mas essa receita Como eu disse No início Dá 13 bolinhas Você pode Dobrar a receita Você pode Diminuir a receita Caso queira Mas eu acho que 12 É um bom tamanho 12 não 13 Dá pra um lanchinho Gostoso Essa bolinha Ficou muito grande Vamos lá Tentar fazer tudo Uniforme Porque senão O que que acontece Uma vai Assar mais A outra Vai ficar mais Mais cruazinha Então não é legal não Vou até tirar um pouquinho Mais pra não Ter esse erro Tá? Como eu disse Você pode fazer De diversos tamanhos Use sua criatividade Sempre na cozinha Tá? Esquece disso não Fazer mais duas bolinhas E pôr no forno Não é fácil A criançada Eu quando era criança Gostava de fazer meu nome Vovó era Vovó era Vovó é mineira E faz E fazia pra gente O pão de queijo De verdade Minas Cheio de queijo Mas nos tempos de hoje Que a criançada Não gosta muito De comer As coisas saudáveis É bom a gente Fazer uns assim Ninguém vai reparar não Se você botar Um pouquinho de queijo Então Olha que beleza Tá? Tem que deixar Uma distanciazinha Entre um Eles não vão crescer Muito Mas é seguro Pra não grudar Então vamos ao forno Acompanha aqui Meu cameraman Fogo baixo Por favor 180 200 graus E de 20 A meia hora Podendo ficar 40 minutos Ok? Pão de batata De baroa Fit Ingredientes 300 gramas 300 gramas De batata Baroa Descascada E cozida 10 colheres De sopa Cheia De polvilho Doce Lembrando que pode usar Tapioca Ou polvilho azedo Uma colher Cheia De azeite Uma colher Sal a gosto Óleo de girassol Para untar E uma colher De água morna Olha que beleza Voltando com o nosso espaço feminino Quero agradecer a queridíssima Luna Mendes Nossa chefe Por hoje fazer esse pão de baroa fit Muito legal, né? Facinha, receita, negocinha Poucos ingredientes, né? Tudo de bom Bom, é o seguinte No nosso tema Saúde e vida Nós vamos conversar Sobre a perguntinha O que é beleza pra você? Com as psicólogas Natasha Menezes E Sheila Veloso Lembrando que Durante aqui o diálogo Os contatos das nossas psicólogas Vão estar no vídeo Pra você Bom, meninas O que é beleza Beleza então Fica como algo muito pessoal Né, Natasha? É, né? O conceito O conceito de beleza De beleza Do que é belo Fica muito pessoal Porque eu posso achar lindo uma coisa Maravilhoso Espetáculo E você já ser um pouco De repente Não, eu não gosto tanto disso Não acho tão bonito quanto você Então é muito particular E eu acho que essas Essas singularidades Elas e o gosto Específico De galera Também deve ser respeitado Sim, é uma coisa A beleza é algo única E também é bom refletir Que é algo que se modifica Né, ao longo do tempo Dependendo do que você Está enxergando O que está fazendo sentido Pra você naquele momento Né Eu penso também A questão do Às vezes a gente fala Aquela pessoa é bela Ou aquela casa É um sonho de consumo Aquilo que é Vai me tornar Belo Enfim E aí Não é o que é belo Ou o que está belo É como você se sente O que é belo Né, como se percebe Essa beleza Interessante É Porque Muitas vezes Dependendo da fase Da vida Da estação Em que estamos passando Algo pode ser Tão belo E outras vezes Um passar por aí Né, Sheila? A beleza tem a ver Com a relação Que a gente tem Com aquilo Né, então De acordo Com a nossa idade Com algumas coisas Que a gente não enxergava Tão De uma forma Tão bela Passam a ser mais importantes E aquilo ali Se torna belo É a forma que a gente Enxerga aquilo É como a gente Se coloca diante Daquilo Você está falando Uma coisa muito legal Porque por exemplo Hoje pode ter Um amigo em casa Com filho adolescente E o filho adolescente Se vestir de uma forma Em que ele ache Que aquela É a forma mais bela De se vestir E a gente olha E diz assim Meu filho Você não acha Que você Andando assim Com essa calça rasgada O pessoal não vai pensar Que você Né, está passando Na necessidade E tem muito isso Né, o padrão Do belo Ele Ele ultrapassa Tempo, espaço Né, se a gente for olhar Nossa Nossa vestimenta Há 20 anos atrás E você olha Uma foto sua Você com aquelas calças Baggy E cultura também Sim, sim Então assim A gente também Quando se olha Hoje olha pra trás A gente fala Nossa, eu usei isso Meu Deus do céu Ou não Porque hoje Como é tudo cíclico Não é As coisas voltam E você reutiliza aquilo Faz uma releitura Daquilo ali Costumiza, né E acha que está lindo Está belo O que é legal É a gente parar Pra pensar Nessa oportunidade De fazer um exercício Muito bacana Do respeito A que o outro Acha belo É belo pra você? Ok Então Eu acho que isso É um exercício legal Natasha Acho que é valorizar A diversidade, né A gente vê Que o diferente Também pode ser belo Não é porque está No padrão Do que eu aprendi Ou que eu entendo Por belo É porque é o único Verdade de beleza Né A gente pensar Nessa diversidade Tem o mais gordinho O mais magrinho Tem uma cor diferente De pele Tem os deficientes Então assim De tudo Tem a sua beleza Ali dentro Pensar na diversidade Também como beleza Eu acho que houve Uma mudança Bem significativa Com a própria globalização Antes nós tínhamos Cada lugar Tinha a sua beleza Cada O Japão Tinha o tipo De beleza dele A África Tinha o tipo De beleza dela Nós aqui na América Latina Nos Estados Unidos De repente tudo globalizou E aí parece que criou Um padrão único Mundial de beleza Em que você vê Japoneses Querendo arredondar os olhos Você vê Pessoas querendo mudar de cor Querendo mudar Sua forma física Eu acho que a própria internet A globalização fez isso Fez uma ditadura Da moda quase que mundial As modelos Que passam aqui Que desfilam aqui Elas desfilam em Paris Elas desfilam no Japão Elas desfilam em todos os lugares Então assim Hoje em dia Encontrar essa diversidade Está cada vez mais difícil E aí a gente tem dificuldade Causa estranheza Quando a gente enxerga Uma beleza diferente A gente estava comentando Do exótico Porque é uma beleza Diferente do padrão Que a ditadura da moda Coloca diante da gente E desafia a gente Sim E desafia Existe aí no ar Uma propaganda Que eu achei Até falei Falei com você Para você dar uma olhadinha Viu É que expressa um pouco isso A beleza dos seus olhos Porque são seus olhos Sim A beleza do seu cabelo Porque é o seu cabelo É como ele é Ele é encaracolado Ele é cacheado Ele é liso Mas é o seu cabelo E é a beleza dele Eu acho que é um desafio A que possamos Nos abrir Para o conceito de beleza Que não é único nosso É por aí É na verdade É pensar nessa beleza É não tentar se comparar Ao que é dito Em um modelo Fixo Cristalizado Não tentar se igualar Aquele modelo Que foi expresso Na globalização Nas redes sociais Ou que minha mãe Mostrou para mim Ou que está escrito lá No Enfim Nos noticiários E sim pensar O que te torna único Perante aquela beleza Né E aí é um exercício Sim É difícil? É E quem precisa de ajuda Procurar um terapeuta Alguma coisa De estar em casa Assim Ah, eu estou me sentindo feia Sei lá Gorda E aí é uma intensidade Né Agora é tão interessante A gente pensar Sheila Natasha Com você de casa Sobre esse assunto Porque pode parecer assim Algo que Para mim hoje Não faz a menor diferença Tudo bem Mas É de uma forma A que não está clara Né Imediata Assim Na sua cabeça Ela pode estar Em algum momento Camuflada Embaixo de algumas coisas Que a gente precisa ressaltar Por exemplo Digamos que hoje Você diga assim A solução Da minha vida Da minha vida É fazer essa escova Definitiva A solução Da minha vida É colocar esse silicone A solução Da minha vida É fazer essa transformação No meu corpo Fazer essa cirurgia No meu nariz Então você deposita Sheila Naquele ponto ali Toda uma esperança Ou todo um olhar Para que a solução Da sua vida Aquilo vai consertar Toda a sua história Como se todos Os seus problemas Fossem resolvidos Depois que você Consertasse o nariz Isso O problema é que Se a gente deposita As nossas expectativas As nossas frustrações Os nossos desejos Num nariz Ou seja lá Em que parte do corpo for Quando isso acontece E a nossa vida não muda Aí fiz a cirurgia do nariz Nossa e agora? Tá Eu continuo com os mesmos problemas Eu continuo com as mesmas questões Eu continuo Pensando as mesmas coisas E talvez eu vá canalizar Para outra coisa Ah então Não era o nariz Era o sinfone Que eu não coloquei Era o olho E a orelha Então se transforma Quase uma coisa obsessiva Porque Talvez a gente Tenha na cabeça da gente Que realmente Eu consertando por fora Eu conserto por dentro O que não é verdade Você pode estar pensando o seguinte Ah eu fui Meu marido me abandonou Eu recebi um Eu estou vivendo um rompimento De um relacionamento Enfim E tudo isso é porque eu sou feia Natacha Tudo isso é porque eu Estou fora do peso Ah fulano Você não se cuidou Você não se arrumou O fulano te deixou É muito interessante Parar um pouquinho E rever Essa Essa perspectiva Na verdade você deposita Algo Numa questão estética Né Não que a estética Não seja necessária Mas ela tem que Dependendo da intensidade Que você se relaciona Com essa estética Né Então pensar O que que é ali por trás Né Como você se relacionou Com esse marido Né Como se você se portou Com a sua própria beleza Porque algo A beleza Tão única Que vem De dentro Vem de dentro Para fora Né Se você não transforma Esse de dentro Para fora Não é o nariz Que vai fazer A mudança No sentido Da sua vida Né Porque é isso E aí tem muito a ver Também com a questão Da De como você se sente Né Da autoestima Sim Porque se você consegue Ter uma boa Né Autoestima Uma elevada autoestima A sua forma de se posicionar Com o outro A sua forma de se colocar Você é uma pessoa Muito mais segura E isso transcende Né Você Você tem pessoas Que vamos dizer Para os padrões Não são tão belas Assim Mas na hora que ela chega Né Aquela pessoa fala Aquela pessoa tem uma postura Aquela pessoa Se posiciona de tal forma Que ela chama a atenção De todo mundo Que está ali Né E ao contrário Pessoas que tem A baixa autoestima Fazem o contrário também Elas vão Ser submissas Elas vão Muitas vezes Se esconder Não se posicionam Ou Ou também não Porque muitas vezes Você acha que Determinada figura Né Pessoa Ela está ali É Com aquele cabelo Causando Com aquela roupa Causando E você acha Nossa Eu acho tão interessante Quando alguém é tão seguro A esse ponto Quando na realidade Pode não ser também por aí Mas é eu vendo de fora Aham Eu olhando você de fora Posso achar tudo isso E não necessariamente ser Mas eu estou falando Você sendo Sim É o que eu estou colocando aqui É um outro olhar Para esse ângulo Aí a gente vai para a questão da imagem Exato Essa autoimagem Que muitas vezes Você pode estar dizendo assim Poxa Fulano é tão seguro Isso Fulano é tão seguro É tão É tão Diferente de todo mundo Assim que eu quero ser Assim que eu quero ser E eu não consigo Não é assim que eu quero ser Eu não quero Na realidade Pode ser que não A gente está abrindo aqui Várias oportunidades Sim Assim Um leque Tentando abrir assim A mente Para a gente poder perceber Que tem que ser Está bem com você mesmo Eu estava assistindo um documentário Sobre a cirurgia plástica E o rapaz Ele queria ser um boneco Um boneco Um Ken Um Ken Exatamente E o foco dele Era ser aquele boneco Igual Exato Ele queria ser Então ele se colocava Olha eu sou muito bem resolvido Eu não tenho problema nenhum Eu só quero ser Exatamente isso aqui Que eu idealizei Então ele colocou silicone nas costas Ele colocou no rosto Ele colocou em várias partes do corpo Para poder chegar àquele momento E dentro Em alguns detalhes Do próprio documentário Você percebia fragilidades Inseguranças É por isso que é muito legal A gente muitas vezes Estar olhando alguém Que está querendo projetar essa segurança É Que na verdade não Quando não Então assim E isso nos chama a atenção Para que nós possamos olhar Que o outro pode sim Ter o seu gosto A sua forma de se vestir De pensar Ok Mas assim Eu não preciso Seguir aquela linha Eu tenho que buscar O que é que realmente Respeitar Me respeitar Eu acho que passa por dois caminhos Aí a questão da beleza Um é a questão da aceitação Independente de como você se apresenta no momento Aceitar aquilo como belo E a outra valorizar aquilo como belo Então acho que esses dois pontos É algo Se refletir em termos de beleza Quanto a essa questão De pessoas que estão assim com peso Que estão fora do seu peso Muitas querem emagrecer muito Porque acham que Mesmo magras Estão muito gordas Não conseguem se ver Como realmente estão E aquelas que estão acima do peso Que precisam fazer uma redução Muitas vezes Elas não também Chegam Não conseguem Ter ajustado essa autoimagem É A questão Particularmente Do peso É que As pessoas que estão fazendo a cirurgia Elas vão sim Ter aquela resposta Imediata A perda de peso Ela é bem rápida A questão é que O que a fazia ser gorda Tinha tudo a ver com Ansiedade Tinha a ver com Suas questões pessoais Suas problemas Suas crenças Então Isso não foi resolvido Então por isso É tão importante Que as pessoas Que vão fazer cirurgia bariátrica Tenham um acompanhamento Psicoterápico Porque Psicológico Desculpa Porque ele precisa Acompanhar A cabeça dele Precisa acompanhar Aquele corpo dele É uma mudança É Porque se ele recorria A comida Para fazer alguma coisa Ele agora não tem mais essa opção Porque mesmo que ele queira comer Ele não consegue Então muitas pessoas Que fazem redução de estômago Entram em depressão Elas não conseguem Elas não conseguem lidar Com aquela mudança toda De vida Que ela teve Ela não tem a válvula de escape dela Ela não tem o redutor de ansiedade dela E a mudança generalizada Mudança de hábito Mudança familiar Sim Às vezes mudança de amizade De lugares que você frequentava Muda tudo E buscar com todas essas mudanças Esse encontro real Com o que realmente Esse novo te traz Sim Esse novo momento Que é tão belo Sim Te traz Mas eu acredito Que esse olhar Não é Precisa ser ajustado Sim E assim Uma coisa interessante É que Ela falou A Natasha acabou de falar Que a questão da busca Da beleza Ela é uma coisa natural Todos nós temos isso Todos nós somos vaidosos Isso faz parte A questão é quando isso se torna Uma coisa patológica Quando isso se torna Um objetivo de vida Quando você não consegue Dar mais Proseguimento a outras questões Da sua vida É o caso do que? Quando isso se resolva É Enquanto isso não acontece E o problema é que Dificilmente ou raramente A gente vai atingir Esse padrão de beleza Que a gente tem na nossa cabeça Porque o que a gente tem na cabeça É uma imagem Que a gente imagina Que vai chegar Que é o outro E assim Não chegar a isso É uma frustração muito grande Porque você se dá conta De que então Você não vai ser feliz Eu não vou conseguir chegar a isso Eu não vou ser feliz E aí vem as depressões As ansiedades Os transtornos de disformia Então todos esses transtornos Relacionados também A habilidade E você percebe que Tem naquele filme O Diabo Veste Prada Que ela chega A personagem Chega no espelho E não se reconhece mais Ela está E está linda Ela está linda Ela está super bem vestida Com todas as marcas Da moda Enfim Em Paris E ela olha para o espelho E ela não se reconhece mais Onde estão Perdeu o sentido Os meus sonhos Onde estão Os meus projetos Onde foram parar Você falou em alcançar o objetivo Me fez lembrar Que às vezes a pessoa Foca tanto no objetivo E é um processo Tão demorado Desse objetivo Que ela não vivencia E não se entra em contato No processo Que você leva muito mais tempo No processo Do que propriamente alcançar o objetivo Então talvez pensar nisso também E muitas vezes o caminho Seja muito mais enriquecedor Com certeza Do que quando você chega lá De aprendizado De tudo Olha Eu quero só fazer uma observação Aqui para você Que a ideia aqui E o que nós estamos Pensando e dialogando Com você Esse pensamento Que a gente está aqui Trocando com você É Tem a proposta De não Em nenhum momento Nós estamos aqui Descartando Por exemplo Esse seu projeto De Numa Uma cirurgia A ser vivida Você tem aquele Fez a redução de peso Digamos E tem aquele excesso De pele Que realmente Precisa ser removido Por questões diversas Inclusive de saúde Existem por exemplo Cirurgias Aquelas Abdominoplastias Que elas são Altamente importantes Necessárias Importantes Necessárias Para algumas mulheres Que já tiveram Por exemplo Gravidez de gêmeos E que realmente A gente tem essa parte Do abdômen Que não mais consegue Através de exercício Torná-las Mais Fortalecidas E precisam remover Essa pele Por conta Desse assoalho pélvico Que precisa estar mais Fortalecido Então a gente entende Que existem Vários projetos Que envolvem Saúde Que envolvem Bem-estar Até a própria forma Como você se vê No espelho Ele olha E quer Ter aquele Lugar do seu corpo Melhor Nós acreditamos Nisso também Isso deve ser colocado Todos nós temos As nossas questões Também Eu também tenho As minhas Você também deve ter As suas A Natasha Deve ser as suas E acho que é legítimo A gente também Olhar e entender Que poxa Se eu ajeitasse aqui Ficaria mais legal Ficaria melhor E isso eu acho Que é válido E legítimo Para todo mundo Eu tinha uma colega Que ela precisou Fazer redução De mama De seio Porque ela Era completamente Desproporcional E ela não conseguia Nem caminhar Porque as dores Na coluna Eram muito Grandes Então assim E as vezes Realmente Eu só vou mudar isso E vou ficar feliz Porque é só isso Que está me incomodando Eu não estou depositando Nisso A minha vida Ou a minha felicidade Acho que a questão É essa Eu acho que Tentar melhorar O seu aspecto físico É válido Para todo mundo E cada um sabe Onde o seu calo aperta Você vai saber Se realmente Aquela orelhinha de abano Que está ali Coberta com cabelo Que ninguém vê Mas aquilo ali Para você Te incomoda Muito E as vezes É uma coisa tão pequena Que pronto Acabou E aí você vai Cuidar da sua vida E vai ser feliz De uma outra forma As mudanças Elas são Legítimas Esses desejos Eles são legítimos E isso não pode ser Também descartado Não pode ser esquecido Eu acho tão importante Que nesse caminho A gente aprenda Uma coisa muito bonita Assim Essa harmonia Essa harmonia Da relação Com a gente mesmo Se encontrando Se achando Se percebendo Como sim Ninguém é igual a mim E mesmo que eu envelheça E mesmo que a minha vida Caminhe E eu viva Outras estações Deixei de ser jovem Agora já não sou mais Mas a beleza E o que é belo Existe também Cada um De uma forma específica É que você tem que sentir Realmente Qual é a sua necessidade E aonde que você tem que Entrar em contato Com você mesma Para sentir-se feliz Vamos dizer assim E acredito também Que a beleza Ela não acompanha Somente com as questões Corporais A gente tem que pensar Na beleza também No bom humor Na qualidade de vida No bem estar Numa boa auto imagem Então pensar nesse caminho Durante esses trens da vida Engraçado que Nós tínhamos Quando eu era mais jovem Tinha uma colega Que ela realmente Ela Eu achava Ela linda Mas No nosso grupo Todos nós achávamos Ela linda E Quando vinha gente nova Fazia algumas brincadeiras Com ela E ela dizia Já estou acostumada No ligo E nós ficávamos Muito contrariadas Éramos meninas E nós ficávamos chateadas E E a pessoa Quando olhava Não via o que nós víamos Porque ela era meiga Ela era Uma pessoa muito bondosa Assim Daquelas que Está contigo O tempo todo Essa Essa forma dela ser Trazia essa beleza Que nós tanto Víamos E que Quem a via Pela primeira vez Que não tinha comprovado isso Não conseguia enxergar É a primeira Vocês viam o todo Vocês viam o todo E as pessoas olhavam a imagem Vocês enxergavam a mesma pessoa De formas diferentes É Então eu acho que é por aí Essa possibilidade da gente Porque Nada mais bonito Que alguém Bem-humorado Sim Que alguém Que tem facilidade em perdoar Do que alguém Que tem É Sempre um coração Disposto ao acolhimento Isso é tão bonito Com certeza Alegria 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 de viver Motivação Sim Disposição Pessoas Confortáveis Pessoas simples Descomplicadas E confortáveis É claro que todos nós temos Nossos Nossas complicações Mas olha Fica com essa dica Bem interessante O declínio cognitivo Pode levar a dificuldade De lembrar Comunicar Ou aprender Novas tarefas Com a alimentação Balanceada É possível adiar O declínio cognitivo Que ocorre Com o passar dos anos Por isso Nós separamos Algumas sugestões Que podem te ajudar A adiar Esse processo O café da manhã É a mais importante Refeição do dia Comece o dia Com uma refeição Que é baixa em gordura Alta em proteína E baixa em carboidratos E açúcar Isso ajudará você A alcançar a performance Do pico mental Durante o dia Mantenha o peso Colesterol E a pressão arterial Sob controle Com uma dieta nutritiva E alimentos Com baixo teor de gordura Consuma em grande quantidade De grãos Frutas E vegetais Evite gorduras saturadas Inclua ácidos graxos Ômega 3 Na dieta Como os contidos em peixes Como salmão Sardinha E atum Essa é mais uma dica Do espaço feminino Pois é Olha É o seguinte Vamos voltar No próximo bloco A conclusão Aqui da nossa Conversa Sobre o que é beleza Mas é rapidinho Já já A gente volta Voltando com o nosso espaço Para você que está com a gente E hoje está fazendo aniversário Segue então o texto bíblico para você Põe a sua vida A beleza A associação da beleza Com a bondade Né Sheila Até as princesas Né Todas estão lindas Mas muitas delas estão dormindo Você não sabe se ela é legal Se ela não é Mas ela está ali Estão linda E a bruxa sempre é feia Aqui é malvada Então eu acho que isso também tem Eu acredito muito Que a gente aprende um pouco Esse conceito de beleza Do que que é belo E do que que não é belo Né Nas nossas experiências Dentro da nossa casa E desde cedo Exatamente E desde cedo Com as histórias das princesas Uma vez eu vi uma pesquisa Que um grupo de psicologia fez Num salão Eram colocadas algumas revistas E uma pessoa era convidada Para ficar na recepção Aí a pessoa pegava a revista E levava a revista Essa pessoa já era Já tinha sido orientada A levar a revista Mas quem não sabia Era quem estava no balcão Da recepção E ali era Feito Foi feito esse trabalho Todo mundo que era bonito Pegou a revista Sem ser interpelado Foi embora Os que não eram bonitos Pegavam a revista E o recepcionista dizia Você não pode levar a revista Aí questionado Cada pessoa Por que que você deixou ele Levar a revista? Ah Porque ele era bonito Boa aparência Mas e por que o fulano Você não conseguiu deixar? Ah não Ele tinha um jeito Um aspecto Não passava confiança Entende como é a associação Que a gente faz? O belo é confiável O belo é bondoso O belo é feliz É feliz Graças a Deus Mas veio aí a Fiona Que mudou isso Na verdade Na verdade ela poderia ser a princesa linda Ou ela podia ser a ogra Dentro dela ela sempre foi a ogra Mesmo sendo a princesa linda E belo E ela escolheu isso Porque ela era feliz dessa forma Ela se assumiu dessa forma E ela era uma princesa linda E isso nos faz pensar A respeito dos nossos conceitos Vamos abrir nossa mente com relação a isso Ao que é belo realmente E o que realmente significa para cada um de nós Temos uma agenda de saúde Dá uma olhada A Secretaria de Saúde do Distrito Federal Começou nesta segunda-feira A vacinar parte dos integrantes de grupos de risco Contra o vírus H1N1 Serão imunizados trabalhadores da saúde Gestantes Mães a menos de 45 dias E crianças menores de 5 anos A vacina protege contra os tipos H1N1 e H3N2 Para outras informações Acesse www.saude.df.gov.br Gente, foi muito bom conversar com vocês meninas Muito obrigada mesmo Sheila Veloso, psicóloga Sheila, obrigada por estar aqui Obrigada a você Obrigada pelo convite Espero estar aqui uma próxima vez com vocês Sim, vai ser muito legal Se a sua agenda permitir Natasha Menezes, psicóloga Querida, obrigada por estar aqui Obrigada a você Pela novamente essa oportunidade E sempre acrescentando Bom, vamos fazer o seguinte No próximo encontro A gente pensa mais sobre assuntos Nesse caminho aí E eu espero que esse bate-papo Tenha contribuído muito Obrigada pela companhia Paz Paz Tchau 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 Tchau